Um preso do presídio estadual metropolitano manteve refém na manhã desta quarta-feira um agente prisional. Policiais da Rotam, Comando de Operações Especiais e agentes da Suzip realizaram as negociações e conseguiram evitar o motim no bloco D do presídio. A esposa de um dos detentos reclamava da falta de informações e denunciou que o presídio estava sem energia elétrica desde terça-feira. Lá no bloco D está tendo rebelião, entendeu? Eu estou aqui na frente do P1, eu estou reivindicando lá as questões sem lúdia de ontem, entendeu? A negociação, a negociação libera a palavra deles, o diretor desceu a bola aqui, eles decidiram que é a forma de liberar, de negociar tudo normal. Os policiais da Rotam já saem do presídio, uma vez que as negociações já terminaram e a polícia anunciou já o encerramento de toda essa situação. Segundo informações da Suzip, um interno começou toda a rebelião e a partir daí a ala interna do bloco D, segundo as informações preliminares, seriam exatamente 30 internos. Temos aqui o comando do COI. Tudo controlado aí, mas? Tá, tá tudo controlado. Algum problema mais? Não, 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 tá tranquilo, tranquilo. Você precisa usar força? Não, 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 só na conversa mesmo. Então, a viatura do COI acabou também de sair aqui do presídio, mas agora uma viatura da Suzip, mais uma viatura da Suzip, que também fez o atendimento aqui no local. O atendimento, a princípio, nenhuma vítima, nenhuma situação de emergência e as negociações, portanto, estão encerradas aqui no motim, que começou repetindo por volta das seis da manhã e foi encerrada nesse instante. Bem, a reivindicação seria questão processual, seria pela falta de energia que aconteceu ontem no bloco e seria por questões de atendimento médico. Quanto à primeira reivindicação que fala da demora processual, nós procuraremos a defessoria, procuraremos o judiciário para que a gente possa ajudar nesse sentido. Com relação à questão da energia elétrica, houve um pique de energia naquela ala do presídio metropolitano 1 e isso aconteceu, já está em fase de reparo. Obrigado. 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 Obrigado.